Música Governo português na Austrália, a carga ajuda no ramete em relação ao setor privado e a Timor-Leste. Presidente Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste no Estrutura, terceiro, o encontro com o secretário de Estado de Internacionalização Portuguesa no representante da Embaixada Austrália no ramete em relação ao nação do ano. O objetivo é que o encontro é a torradia em relação entre a empresa Timor-Leste, Portugal na Austrália, na nossa empresa Hiraknebei e a ligação com a Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste. E a terceiro, o encontro é que o apoio ao setor privado de Rússia e Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste. O secretário de Estado Internacionalização Portuguesa considera a adesão Timor-Leste-Niambá-Azean a nessa oportunidade no governo português sem a ajuda Timor-Leste-Niambá-Participação. Mas o que nós gostaríamos de ver era a colaboração entre as empresas portuguesas e as empresas timorenses, entre as associações portuguesas e as associações timorenses e as câmaras de comércio, e aqui em particular com a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste. Portugal é um grande apoiante da integração da Timor-Leste na Azean, como também da integração de Timor na Organização Mundial do Comércio. Nós temos estado a trabalhar com o governo de Timor para ajudar naquilo que podemos ajudar à participação, à integração de Timor nessas estruturas internacionais. É aquilo que o governo de Timor deseja, é integrar a Azean e a OMC, e nós estamos lá para apoiar os nossos amigos timorenses nesses objetivos. Vice-presidente de cooperação na promoção Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste em Atete, enquanto o NBCC ITL ralou com o secretário de Estado Internacionalização Portuguesa, Nian, o representante da Embaixada Austrália, Nian, colhia com apoio ao NB Portugal, no Austrália, a Tofoba, Timor-Leste. Apoio para o NBCC ITL, mas o NBCC ajuda para o NBCC em termos de saída, mas a Câmara de Comércio precisa para o NBCC apoio, e o NBCC reforça a instituição e reforça o setor privado. Então, o NBCC é parceria com a Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste, com a Câmara de Comércio na São Ruane, e ao mesmo tempo temos possibilidades de fortalecimento do setor privado Timor-Leste. E lá, o SIDENERIC, o Inmós e a discussão com a NBCC, há possibilidades para toloquemos a ligação de mercado entre a nação Cira para o site que facilita o produto Cira-Belessaios Timor-Leste para a nação CEL. Encontro no NB, ralou o secretário de Estado Portuguesa Internacionalização, no representante da Embaixada Austrália e Timor-Leste, Hacarac Atuatene, Programa Prioridade Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste Nian, no apoio ao SIDAMAC, Câmara de Comércio na Indústria Timor-Leste Precisa, Bafuturu, Dilma Suzeti, G.M.N.